A Rainha Vitória se casou com um homem que a amava e foi muito feliz durante todo o seu casamento e teve 9 filhos. Cada um de seus 9 filhos chegaram a vida adulta e neste canal vamos fazer uma saga sobre a vida de cada um deles. Continuando com a saga dos filhos da Rainha Vitória, no vídeo de hoje vamos conhecer a vida do príncipe Alfred. Ele foi o quarto filho e segundo menino. Contrariou muito a sua mãe casando-se por amor com uma mulher que a rainha não desejava como Nora. Desenvolveu uma brilhante carreira militar, mas o fim de sua vida foi obscuro e extremamente trágico. E você vai ver porque no decorrer desse vídeo. Mas antes peço que se você já está inscrito dê um like ao vídeo se gostar e deixe seu comentário. Assim vocês me ajudam e muito a chegar a novos amantes da história e fazer crescer a nossa comunidade. E se você é novo por aqui e gosta de histórias de antigos monarcas, chegou no lugar certo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais. E se deseja fazer parte da realeza deste canal, é só clicar no botão Seja Membro. O príncipe Alfred nasceu em 6 de agosto de 1844, no castelo de Windsor, filho da monarca britânica reinante, a Rainha Vitória, e o seu marido, o príncipe Albert, segundo filho de Ernest I, duque de Saxe-Coburgo e Gotha. Apelidado de Afi, o seu nascimento foi celebrado com alegria, pois era um menino e ficou em segundo na linha de sucessão ao trono britânico, logo atrás do seu irmão mais velho, o príncipe de Gales. Alfred permaneceu como segundo na linha de sucessão ao trono inglês desde seu nascimento até o dia 8 de janeiro de 1864, quando seu irmão mais velho, Eduard e sua esposa, Alexandra de Dinamarca, tiveram o seu primeiro filho, o príncipe Albert Victor. Alfred passou a ser o terceiro na linha de sucessão do trono, e à medida em que Eduard e Alexandra continuaram a ter filhos, Alfred foi sendo rebaixado ainda mais na ordem de sucessão. Assim como seus irmãos, Alfred foi criado com um programa educacional rigoroso elaborado pelo seu pai. Inicialmente, Alfred teve aulas junto com seu irmão mais velho, Eduard, na esperança de que seu temperamento mais calmo e maior capacidade de concentração melhorassem o desempenho do futuro rei. Contudo, a experiência teve o efeito oposto e Alfred começou a se distrair mais. E dado que ele era considerado mais inteligente, o príncipe Albert, o pai, decidiu separar os irmãos para que o comportamento problemático de Eduard não prejudicasse o aprendizado do seu irmão mais novo. Desde cedo, o príncipe mostrou aptidão para geografia e trabalhos manuais e mecânicos. Era expert construindo brinquedos, modelos de navios e gostava de desmontar e remontar aparelhos e motores. Ele também tinha um grande interesse pela marinha e aprendeu a ler muito jovem somente para descobrir por si mesmo os nomes dos navios e navegadores. Além disso, tinha interesse pela arte, principalmente pela música e aprendeu a tocar violino por conta própria, para surpreender seus pais. A sua educação também foi focada na possibilidade de que um dia ele pudesse receber o título de duque de sax, coburgo e gota. O seu tio, que era o duque à época, não tinha filhos e Eduard, o seu irmão mais velho, era o herdeiro do trono britânico, o que tornava provável que Alfred herdasse o ducado. Em 1856, quando ele tinha 12 anos, foi decidido que ele ingressaria na Marinha Real. Nesse ano, foi separado de sua família e passou a viver com o seu novo tutor, para se preparar para os exames de admissão. Alfred passou no exame em julho de 1858 e foi designado como cadete naval aos 14 anos de idade. Alfred estava a bordo de um navio quando seu pai, o príncipe Albert, faleceu em 14 de dezembro de 1861. O navio estava nas Caraíbas e Alfred, então com 17 anos, só retornou para casa dois meses depois. A morte do seu pai o afetou profundamente e ele chorou muito durante o casamento de sua irmã mais velha, Alice, em 1 de julho de 1862. Após um período de luto, o príncipe Albert retornou ao navio e ao serviço da Marinha, pouco depois do casamento de sua irmã. Quando o navio atracou em Malta, surgiram rumores de que o príncipe havia se envolvido com garotas, algo próprio de jovens marinheiros. Mas esses rumores chegaram aos ouvidos da Rainha Vitória, que ficou chocada com o comportamento do filho e o repreendeu com veemência. Nesse mesmo ano, o rei Otto I da Grécia abdicou e Alfred foi considerado para sucedê-lo. Mas esses planos não seguiram adiante em parte devido à oposição da Rainha Vitória e o próprio Albert não estava muito interessado, pois o trono grego era instável e ele queria mesmo era focar em sua carreira naval e no ducado de Saxe-Coburgo-Gotta. Ele foi promovido a tenente da Marinha em fevereiro de 1863, mas a sua promoção sofreu atraso quando ele contraiu febre tifoide uma semana antes do exame. A doença também o impediu de comparecer ao casamento do seu irmão mais velho, Edward, em 10 de março de 1863. De volta à Inglaterra, Albert entrou para o Malborough House Set, um grupo de amigos da alta sociedade, frequentado pelo futuro rei Edward VII e por Alexandre da Dinamarca, igual que seu irmão Alfred também não se identificava muito com a moral rígida da Era Vitoriana. Nesse período, ele fez uma pausa na carreira naval e aproveitou para realizar estudos universitários. Em fevereiro de 1866, com apenas 21 anos, foi promovido a capitão da Marinha e mais tarde nomeado comandante da fragata HMS Galatea. Nas comemorações do aniversário da Rainha Vitória, em 24 de maio de 1866, o príncipe foi nomeado Duque de Edimburgo. Ele assumiu seu assento na Casa dos Lordes em 8 de junho. Como comandante da Galetea, o Duque de Edimburgo embarcou em uma emocionante jornada ao redor do mundo. Em junho de 1867, zarpou de Gibraltar e seguiu para a Ilha da Madeira. No mês de julho daquele mesmo ano, foi calorosamente recebido no Rio de Janeiro, pelo Conde Du. Continuou viajando pelo mundo e chegando na Austrália em outubro, Alfred tornou-se o primeiro membro da família real britânica a visitar o país. Sua chegada foi recebida com grande entusiasmo e multidões enormes. Entretanto, sua estadia de quase cinco meses lá foi marcada por vários incidentes trágicos. Em Melbourne, em 24 de novembro, sua chegada causou atrito entre católicos e protestantes devido a uma imagem de Guilherme I, príncipe de Orange, em um salão protestante. Enquanto a multidão se aglomerava para ver o príncipe, ocorreram disparos, resultando na morte de um menino católico e desencadeando um grande tumulto. No mês seguinte, quando Alfred foi recebido em Bendigo, um dos eventos planejados para celebrar a sua visita foi uma bela procissão de velas. Fogos de artifícios foram lançados de forma imprudente e mais um incidente trágico. Três crianças foram atingidas e perderam a vida. Uma semana depois, um incêndio destruiu completamente um salão construído especialmente para receber o príncipe. Alfred explorou a Tasmânia e em Nova Gales do Sul antes de retornar a Sydney, em março de 1868. E durante essa visita, ele foi alvo de uma tentativa de assassinato. Um homem chamado Henry James disparou contra ele, atingindo-o nas costas. Felizmente, várias pessoas interviram, controlando a situação e detendo o agressor até a chegada da polícia. O ferimento de Alfred foi grave, mas não foi fatal. Ele recebeu cuidados durante duas semanas e a sua recuperação foi rápida. O autor do atentado foi condenado e enforcado em 21 de abril de 1868. O episódio gerou uma onda de hostilidade contra os irlandeses na Austrália. Quando Alfred se recuperou, retornou para casa, cancelando sua visita à Nova Zelândia. O seu navio atracou na Inglaterra em junho de 1868, após 17 meses de ausência. A Rainha Vitória ficou muito aliviada ao ver Alfred recuperado dos seus ferimentos, mas logo ficou preocupada com o comportamento dele. Ela falou com a sua filha mais velha, Vicky, que a tentativa de assassinato havia deixado Alfred arrogante, recebendo elogios por onde passava, como se tivesse realizado algo grandioso, em vez de reconhecer que foi a providência divina que salvou a sua vida. Além disso, a rainha não ficou satisfeita ao ver que Alfred continuava frequentando as festas na casa do irmão, o príncipe de Gales, criando uma reputação de conquistador de corações. Depois de um período de licença, Alfred retomou o comando do navio em novembro de 1868, para uma nova viagem ao redor do mundo. Ao retornar à Austrália, no início de 1869, a Rainha Vitória havia dado ordem de uma recepção tranquila e discreta. Porém, o retorno de Alfred foi calorosamente recebido em Melbourne, onde multidões ansiosas o aguardavam para celebrar a sua recuperação. E isso não agradou a rainha. Alfred visitou o Japão em 4 de setembro daquele mesmo ano, e ficou intrigado com os costumes locais, onde as pessoas se curvavam diante dele e fechavam suas janelas quando ele passava. Em uma carta para sua mãe, ele descreveu o Japão como um lugar tão novo e peculiar que o deixou um pouco atordoado. Continuou suas viagens pelo mundo, China, Filipinas, Índia, Ceilão, Nepal. E em 11 de março de 1871, atracou em Monte Videl, no Uruguai. De lá, o navio iniciou sua viagem de volta à Inglaterra. Como era de costume, a sua mãe sempre estava de olho nos pretendentes dos filhos, e no caso de Alfred não foi diferente. Em 1862, a Rainha Vitória expressou o desejo de ver Alfred casado com a princesa Dagmar da Dinamarca, mas sabia que o imperador da Rússia ainda tinha planos de pedir a mão de Dagmar para o seu filho. No entanto, a rainha acabou desistindo dessa ideia, devido às tensões entre a Alemanha e Dinamarca sobre os territórios disputados de Schleswig-Holstein, especialmente porque Alfred era o herdeiro de Coburgo. Ela comunicou à sua filha Vitória. Em relação a Dagmar, prefiro que o imperador a escolha para o seu filho. E Dagmar acabou se casando com Alexandre III e tornou-se imperatriz da Rússia. Durante uma visita à sua irmã, a princesa Alice, em agosto de 1868, Alfred conheceu a que viria a ser sua esposa, a granduquesa Maria Alexandrovna da Rússia. Ela era a segunda filha do Kizar, Alexandre II e de sua esposa, Maria de Hesse Reno. Naquela época, Maria tinha 14 anos e Alfred 24. A longa jornada de Alfred pelo mundo com a Marinha Real o manteve afastado por dois anos. Então, Alfred e Maria se reencontraram em 1871. Maria, que agora tinha 17 anos, acompanhava o Kizar, sua esposa e seus dois irmãos mais velhos. Alfred estava acompanhado do príncipe e da princesa de Gales. Durante esse verão, Maria e Alfred começaram a sentir uma certa atração um pelo outro e passaram seus dias passeando e conversando. Compartilhavam uma paixão pela música, Alfred era violinista amador e Maria tocava o piano. Apesar de terem expressado o desejo de se casar, não houve nenhum anúncio oficial de noivado e Alfred retornou à Inglaterra. Mas os pais do casal se opunham à união. Alexandre II não queria se separar de sua filha, a qual era muito apegado. Além disso, o Kizar não queria ter um genro britânico devido à animosidade que existia na Rússia em relação ao país após a Guerra da Crimeia. No entanto, em julho de 1871, as negociações para o casamento começaram, mas foram interrompidas em 1872. A Rainha Vitória também tinha suas objeções àquela união. Nunca houve um casamento entre a família britânica e os Romanov, e ela considerava que Rússia tinha uma atitude hostil em relação ao Reino Unido. Por isso, ela ficou preocupada quando soube que as negociações oficiais haviam sido retomadas em janeiro de 1873. Havia rumores em São Petersburgo de que Maria estava comprometida com outro príncipe, mas Alfred não acreditava nesses rumores e estava determinado a se casar com a mulher que amava. Assim, a Rainha Vitória optou por não interferir. Ambas as mães continuaram procurando outros pretendentes para os filhos, mas Alfred e Maria rejeitaram a todos eles. Naquele ano, houve uma disputa entre o Reino Unido e a Rússia pela fronteira no Afeganistão. Os ministros da Rainha consideraram que um casamento poderia ajudar a suavizar a tensão entre os dois países. Em junho daquele ano, Alfred foi convidado para um encontro com os czares da Rússia, e naquele mesmo evento, pediu a mão de Maria Alexandrovna em casamento, e ela aceitou. Alfred tinha quase 29 anos e ela 19. Ele enviou um telegrama para sua mãe. Eu e Maria ficamos noivos hoje de manhã. Estou imensamente feliz. Espero que nos dê a sua bênção. A Rainha parabenizou o filho, mas confessou em seu diário. Não conheço Maria, e sei que ainda pode haver muitas dificuldades. Então, meus pensamentos e sentimentos estão confusos. Alfred foi o único filho da Rainha Vitória que não se casou na Grã-Bretanha. A cerimônia ocorreu com muita pompa, na Grande Igreja do Palácio de Inverno, em 23 de janeiro de 1874. A Rainha Vitória não pôde estar presente, e foi representada pelo seu filho mais velho, Príncipe de Gales. O casamento teve duas partes. A cerimônia ortodoxa, na qual o czar esteve pálido durante todo o evento, e ao final disse, é pela felicidade dela, mas a luz da minha vida se apagou. Depois, os noivos e convidados dirigiram-se ao Salão Alexandre, para uma cerimônia anglicana. As duas cerimônias foram seguidas por um banquete no palácio. Uma vez que o casamento ocorreu fora da Grã-Bretanha, os súditos ingleses não demonstraram o mesmo entusiasmo dos outros casamentos reais, mas ainda assim houve festividades locais. E aqui temos uma curiosidade, que talvez você não saiba. Para marcar a ocasião, uma pequena padaria inglesa criou as Bolachas Maria, essas que são tão famosas até hoje. Essas bolachas foram criadas em homenagem à Gran Duquesa. O casal passou a sua noite de núpcias em uma suíte no Palácio de Alexandre, e após uma breve lua de mel, deixaram a Rússia e foram viver na Inglaterra. Alexandre II nunca perdeu a esperança de que eles retornassem um dia, e a suíte permaneceu reservada para o casal por duas décadas. Em 1894, ela se tornou o quarto do último czar da Rússia e de sua esposa, Nicolau II e Alexandra, respectivamente o sobrinho de Maria e a sobrinha de Alfred. Maria recebeu o título de Duquesa de Edimburgo e desembarcou com o seu duque em 7 de março de 1874, na Inglaterra, sendo recebidos calorosamente pela população de Windsor. Maria foi especialmente aclamada pela multidão. A rainha Vitória os aguardava na estação e expressou em seu diário o quanto ficou encantada com Maria, descrevendo-a como muito simpática e de aparência agradável, uma pele bonita, lindos olhos azuis e que falava inglês muito bem. Vitória também elogiou a Nora em seus diários, observando que ela não tinha medo nenhum de Alfred e esperava que exercesse uma boa influência sobre ele. Alfred e Maria fixaram a sua residência em Clarence House, onde ela rapidamente estabeleceu uma capela ortodoxa. O casal estava muito apaixonado, mas enfrentou desafios. Maria era vista como arrogante pela sociedade londrina e insistia em ser tratada com superioridade em relação à princesa de Gales, Alexandra da Dinamarca. No entanto, a rainha Vitória manteve a posição da princesa de Gales como a principal na corte, recusando as exigências de Maria. O casal teve seis filhos no total, Alfred Alexandre, Maria Alexandra, Vitória Melita, Alexandra Luisa, um filho nascido morto em outubro de 1879 e Beatriz Leopoldina em abril de 1884. Mas Maria nunca se adaptou completamente à corte inglesa e não tinha afinidade com a família do seu marido e sua relação com a rainha Vitória foi se deteriorando ao longo do tempo e Maria passava grande parte do seu tempo viajando e visitando a Rússia. Alfred, por sua vez, era um marido ausente devido à sua carreira naval. O casal tinha poucos interesses em comum além da música e dos filhos. Alfred, descrito como reservado, mal-humorado e propenso a beber em excesso, acabou desenvolvendo problemas com álcool na década de 1880. Sua conduta era criticada, sendo descrito como mal-educado, obstinado e infiel. Apesar das dificuldades, Maria permaneceu ao lado do marido, escondendo os problemas conjugais dos filhos para preservar um ambiente familiar feliz. Alfred dedicou-se intensamente à sua carreira naval, demonstrando notável competência em suas responsabilidades e habilidades excepcionais na liderança naval. Em 1886, foi nomeado comandante-chefe no Esquadrão do Mediterrâneo. Durante esse período, o seu sobrinho, o futuro rei Jorge V, serviu na frota mediterrânea, passando bastante tempo com Alfred e sua família. Houve considerações sobre um casamento entre Jorge e a filha mais velha de Alfred, apoiadas tanto por ele quanto pela rainha Vitória, mas a esposa de Alfred discordou e essa união nunca se concretizou. Em 1887, Alfred foi promovido a almirante da frota. Após anos de serviço no Mediterrâneo, Alfred e sua família se estabeleceram em Coburgo. Ernesto II faleceu em 22 de agosto de 1893 e Alfred assumiu o título de duque de Saks, Coburgo e Gota. Sua ascensão surpreendeu e gerou um certo ceticismo na imprensa alemã. Sendo Alfred um príncipe e almirante da marinha britânica em uma época de crescente nacionalismo alemão, a opinião pública ficou dividida. No entanto, o Kaiser Guilherme II, sobrinho de Alfred, foi um dos primeiros a parabenizá-lo e esteve presente em sua cerimônia de juramento constitucional, o que conferiu certa legitimidade à sua posição. Poucos meses após se tornar duque, Alfred celebrou a chegada do seu neto, que viria a ser o rei Carlos II da Romênia. Mas o seu primogênito e único filho, Afi, que estava destinado a suceder ao seu pai, protagonizou a maior tragédia da vida do príncipe Albert. Alfred Alexandre, conhecido também como Afi, sempre foi um garoto mimado e imprudente. Neto da rainha Vitória e do czar Alexandre II, tinha uma noção exagerada de sua importância. O jovem, nascido em Buckingham em 1874, foi educado em Berlim e Potsdam, longe das influências britânicas, para se tornar um bom alemão. Desde criança, os relatórios sobre seu comportamento eram negativos. Ele entrou para o exército do jovem Guilherme II, seu primo, e a situação se complicou. Solitário, mas briguento, dizem que começou a frequentar a Sociedade dos Desajustados, um clube seletivo que reunia membros rebeldes da realeza europeia, playboys, festeiros e amantes do jogo. Em uma única noite, ele perdeu centenas de milhares de francos. Quase sempre tinha uma aparência de abatido e extremamente magro. Durante as comemorações do jubileu dos 60 anos do reinado de sua avó, Vitória, em 1897, chamou a atenção por sua aparência doentia. No início de 1899, os seus pais, embora já não se dessem muito bem, decidiram celebrar em grande estilo seus 25 anos de casamento, no palácio de Friedenstein. Estavam presentes, entre outros, o Kaiser Guilherme II, o grão-duque Sergei e a sua esposa, Ella, e vários representantes da corte britânica. O jovem chegou algumas horas antes do início das celebrações. Ele posou para uma fotografia, mas não compareceu ao baile de gala. Alegou não estar se sentindo bem. Foi um membro do serviço que encontrou o corpo semi-inconsciente do jovem herdeiro em seu quarto. Ele avisou ao seu superior, que por sua vez informou aos duques que acabavam de se retirar após despedir os convidados. E, ignorando o conselho médico da família, tomaram a decisão mais equivocada, transferir o jovem agonizante para um sanatório em Merano. De trem, não era longe, mas o estado de Af era crítico. No entanto, a honra e o bom nome dos Coburgo tinha que prevalecer sobre o escândalo, e o casal ficou no palácio, presente em suas festividades, para manter as aparências. O jovem Alfred, de 24 anos, morreu dois dias depois, apenas acompanhado pelo médico e um dos seus criados. O escândalo, na realeza, foi enorme. Diferentes jornais europeus espalharam rumores sobre a verdadeira causa de sua morte, incluindo sífilis e depressão nervosa. Parece ser que o jovem decidiu se suicidar com um tiro na cabeça, por causa de suas dívidas de jogo e problemas com um amante de má reputação. O relacionamento entre Alfred e Maria, que já não era bom, nunca se recuperou após essa tragédia, e um acusava o outro pela morte do filho. Alfred, cuja saúde já estava bastante comprometida pelo tabagismo e alcoolismo, se entregou completamente à bebida. Em maio de 1900, Alfred começou a enfrentar sérios problemas de saúde, e no mês seguinte foi diagnosticado com câncer na garganta. Faleceu em 30 de julho de 1900. Ele morreu enquanto dormia, cercado por sua esposa e suas três filhas mais novas. Faleceu aos 55 anos, e foi o terceiro filho que a Rainha Vitória teve que sepultar, no cemitério da família Ducal, em Coburgo, na Alemanha. Meus queridos amantes da história, muito obrigada por chegar até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se foi assim, deixe seu like e comentário, e inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Hoje eu quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas desse canal, Lady Erika Lins e Lady Elizabeth Cardoso. Já fazem parte do exclusivíssimo clube de membros e mecenas do História e Biografia. E se você também quer ser um Lorde ou Lady, é só clicar no botão Seja Membro. Vejo vocês no próximo vídeo, meus amores!